Por isso, eu queria saber de você sobre essa permanência do Neymar, essa confirmação até 2014. Até que ponto isso é bom para o futebol brasileiro? E para você, como treinador, até que ponto isso influencia no momento, numa renovação, num planejamento para um trabalho a longo prazo no Santos, já que é um jogador que você, como todo mundo, reconhece, faz a diferença? Bom, primeiro que é muito importante para, eu acho que não só para o Santos, mas para o futebol brasileiro, deu uma amostra de que, quando você faz as coisas sérias, como acontece aqui no Santos, você tem capacidade de, hoje, enfrentar economicamente países fortíssimos, que antigamente viam aqui, em qualquer quantia, levavam nossos principais jogadores. O Santos deu uma amostra que não é bem assim, que agora o jogador brasileiro tem que ser valorizado. Isso é uma amostra para todos os clubes, eu acho que daqui para frente vai virar referência a isso. Então, é importantíssimo. Enquanto a minha permanência, com certeza, mexe bastante, é uma coisa que a gente pensa, porque a gente vê um trabalho sério que está sendo desenvolvido aqui no Santos, a gente vê a preocupação de sempre estar melhorando. Então, com certeza, muda muito. Para quem pode, para você, que a gente acelere um pouco essa negociação, com certeza, isso anima bastante. Muricy, em relação até a esse momento da equipe, às vésperas do Mundial, ainda tem o final do Campeonato Brasileiro, como é que você está planejando esses próximos jogos? Está sendo um período também de observação para esses jogadores que são considerados reservas, para saber quem vai ou quem não vai para o Japão? Bom, mais ou menos a gente está, para que você saiba mais ou menos o que vai acontecer, já foi passado para os jogadores, foi conversado já com a diretoria, com a missão técnica, o que vai acontecer até o Mundial. É um planejamento que agora chegou a hora de a gente fazer isso. Até então a gente estava muito atento ainda ao brasileiro, mas agora chegou a hora. Muito pouco tempo já de preparação, então nós vamos dar prioridade ao nosso planejamento para o Mundial. Então nós resolvemos que esse jogo, por exemplo, com o Ceará, vai aos jogadores que não estão jogando, que também é uma oportunidade a eles. É uma prova, ou eles têm condições até de alguns irem para o Mundial, ou permanecer no Santos no ano que vem. É muito importante dar essa oportunidade a esses jogadores. Aí na quinta-feira volta todo mundo a jogar, porque a gente vai, com isso a gente vai dar prioridade à parte física e jogar, físico e jogar. Então esses jogadores estão sendo recondicionados, ou seja, ganso, esses que não estão jogando muito, também não pode exagerar. Então é um jogador que a gente tem que tomar muito cuidado. Então eles ficam fora esse jogo. Quinta-feira volta todo mundo contra o Atlético Goianiense, volta todo mundo. Contra o Curitiba volta a jogar o time que vai acontecer. Ceará, e aí o nosso último jogo da preparação, com o time que está jogando, volta contra o Bahia, e aí é o último jogo nosso. Então nós vamos jogar os dois jogos em casa, que é perante a nossa torcida, e os últimos três jogos fora, vai aos jogadores que estão sem jogar. Então essa é a nossa programação até o Mundial, para que vocês saibam. Muricy, queria que você falasse mais um pouco sobre essa possibilidade de renovação, com a permanência do Neymar, e que o seu contrato é até abril. Como é que você está analisando esse projeto, Libertadores novamente, e ter um elenco tão forte com o que você já tem hoje na mão? Queria que você falasse um pouquinho mais, essas conversas já começaram, quando poderia talvez bater o martelo para que você renove por mais um tempo? Bom, nós tivemos uma conversa um mês atrás, uma reunião que a gente faz para resolver alguns assuntos com os gestores do Santos, com o presidente, com o Odílio, com todas as pessoas que dirigem o Santos, com o Fernando, todas as pessoas, Pedro. E, dentre os assuntos, o meu, por iniciativa do presidente, houve o convite de uma permanência um pouco mais longa, mas, no momento, a gente, eu acho que eu tinha, a gente tinha algumas prioridades, e, para mim, era muito mais importante do que o meu contrato, poderia esperar um pouco, né? Mas a gente percebe que está se caminhando para isso mesmo, ainda mais agora com a permanência do Neymar, e, além dos jogadores que nós temos aqui, nós vamos reforçar também um pouco mais para o ano que vem, para Libertadores, e, então, isso anima a gente, porque se vê um trabalho muito sério, e por isso que eu acho que a renovação a gente deve acelerar um pouco. A gente ia esperar um pouco, mas a gente percebe que é importante para o clube e a gente já definir alguma coisa. Então, vamos ver, daqui a pouco a gente começa a conversar novamente para ver se há o acerto. Eu tenho um contrato até abril, mas que tem a palavra de continuar até o final da Libertadores. Acaba o meu contrato no final da Libertadores. Mas pode ser que a gente, pela conversa, a gente renove antes e não tenha nenhum problema disso. Muricy, você passou aí a programação do elenco até o final do campeonato e também antecipou alguma coisa em relação ao Japão. E fica agora a dúvida para o torcedor. E a programação do treinador, como está? Pelo que você sentiu, os três dias do hospital, a sua volta, você está dosando bastante. Como está o Muricy, a cabeça dele, visando a viagem para o Japão? A cabeça está boa, o corpo aqui não está bom. Não melhorou muito, é porque o que eu tive é um pouco mais sério e é uma coisa longa, que eu vou ter que ter muita paciência, ainda continuo não sentindo o pé. O pé esquerdo realmente é muito complicado. Tenho ainda muitas dores na bacia, quando eu fico muito tempo em pé. Hoje vai ser um dia que eu tenho muita dor, porque hoje eu tive que ficar em pé, porque era importante para os meninos que vão para o Ceará ter a confiança do treinador. Eu só não posso viajar, porque é uma coisa que vai realmente me prejudicar muito. Mas ainda não estou legal, não estou bem ainda em relação a isso. Mas é uma coisa que é esperada pelo médico, vai ainda demorar um tempo. Eu tenho que ir levando, continuar meu tratamento e ter repouso, na hora que eu preciso ter repouso, que é a única coisa que tem é isso. Eu estou com o líquido ainda lá, porque é uma coisa natural, e só o organismo é que vai absorver esse líquido. O dia que desaparecer, aí eu fico normal, mas não estou ainda, porque estou sendo pressionado ainda, o meu nervo está sendo pressionado, por isso demora um pouco. A cabeça está ótima, estou bastante animado, com certeza vou ficar bom. E pronto para o Mundial. Maurício, para esse jogo do Ceará você já confirmou que vai ao time reserva, e você também, por conta das dores, não vai poder viajar. Às vésperas de um campeonato tão importante como o Mundial, é importante para o treinador também dar uma desligada do campeonato brasileiro e ficar pensando simplesmente no Mundial? Não, se eu estiver sem nenhum problema, eu ia, porque eu não gosto de estar me ausentando, não importa se às vezes é expressinho, ou time reserva, ou time misto, eu tenho que estar junto, porque eu sou comandante, mesmo porque os jogadores que vão, tem vários jogadores que vou utilizar, com certeza, então eu tenho que estar junto a eles. Eu só não participo porque tenho esse problema médico, senão eu estaria junto. É uma situação que o treinador tem que estar acostumado, esse tipo de pressão, é normal. Claro que chega no fim do ano você também está muito estressado, mas não tem como, o futebol exige isso, a gente tem que ir até o limite, porque o técnico tem que estar no comando. Infelizmente não está acontecendo, mas se estivesse bom, estaria junto. Maurício, você falou aí agora há pouco sobre a possibilidade de você renovar seu contrato, sobre planejamento para 2012. Existe também na sua ideia essa coisa de reforços, de qualificar o elenco para que não aconteça o que aconteceu esse ano, que chegou uma hora que você teve que priorizar, o brasileiro teve que ficar em segundo plano, e hoje todo mundo fala que o Santos teria qualidade para estar brigando pelo título agora, mas não deu por causa dos libertadores. Ano que vem dá para dosar os dois, dá para brigar pelos dois? Primeiro que a gente tem que esclarecer um pouco isso, porque a gente ouve toda hora, o Santos não deveria abrir mão do brasileiro, isso é uma grande bobagem, as pessoas quando falam têm que ver os números. Então não é possível, não é que a gente abriu mão do brasileiro, é que a gente não conseguiu, porque a gente faz um levantamento, então a gente tem o nosso principal jogador, que está entre os melhores do mundo, que ficou 14 partidas fora. Nós temos outro segundo jogador nosso, que vai ser também na Copa do Mundo, 22 jogos fora, que é o Ganso. Aí temos o Elano, muitos jogos. Temos o Danilo, que é outro grande jogador, 12 jogos fora. Então é impossível você ir trabalhar em dois campeonatos e tentar ganhar. Se a gente tivesse todos esses jogadores nos jogos, com certeza o Santos estaria brigando pelo campeonato. Isso não tem a dúvida. Não é que nós abrimos mão, é que abriram mão pela gente. Porque no dia seguinte, é que a gente repete o Dorói isso, mas as pessoas têm a mania de não estudar as coisas, de não falar bobagem. No dia seguinte que nós ganhamos o título, cinco jogadores foram para a seleção, entre a principal e a sub-20. Jonas, vendido. Zelove, vendido. Alan Patrick, vendido. Então a gente não tinha praticamente um time. A gente melhorou depois, porque chegou Henrique, chegou Allan Kardec, que chegou Ibsen, Renteria. Então aí você tem... Quanto é que deu a arrancada? Foi um dos times que mais fez pontos no segundo turno. Tem que ter plantel, mas a gente não teve para enfrentar. Não é que a gente abriu mão. A gente não abriu mão de nada. É só os números que estão aí. E o ano que vem, nós vamos ter também esse problema. O calendário já saiu, nós vamos ter problema também. É que as pessoas no Brasil não analisam no futuro, não analisam hoje. Nós vamos ter o mesmo problema no calendário que vamos fazer. E, infelizmente, os clubes pagam isso. Nós vamos ficar sem nossos principais jogadores novamente. Então, por isso que a gente vai qualificar realmente o elenco, mas, assim, pontual, porque o clube está fazendo um esforço enorme para manter os seus jogadores. Isso não é barato, é caro. Então, nós temos que contratar coisas pontuais. Por exemplo, lateral, nós vamos perder o Danilo. A gente precisa de dois laterais, por exemplo. Hoje a gente está jogando com o Durval improvisado. A gente precisa de dois laterais qualificados, né? Tipo do que é o Santos mesmo. Nós temos que brigar por tudo o ano que vem. Mas nós temos consciência que a gente vai perder esses jogadores em alguns jogos. Então, nós temos que qualificar um pouco isso. Maurício, você falou do cansaço, do estresse até o final do ano. E a diretoria queria marcar um amistoso no Kuat após o Mundial e acabou desistindo, né? Depois de muita conversa. Queria saber se houve a sua influência, porque os jogadores também manifestaram como você, né? Não eram a favor. Se houve a sua influência nisso e também a sua opinião sobre essa desistência. Não, se viesse me perguntar, é claro que eu trocaria por qualquer dinheiro, qualquer coisa para não ir. Porque jogadores... Mas também eu entendo, por outro lado, por isso que eu... Por isso que às vezes eu duro algum tempo nos clubes. Eu não me meto na parte estratégia do clube. Se é... Porque o clube investe muito. Então, eu entendo o que eles estão tentando fazer. A parte econômica era muito importante para o clube. E por isso que a gente ia tranquilamente jogar contra o Kuat, porque é importante. Volto a repetir, não me meto nessa área. Se me perguntam, eu falo, não, isso é uma coisa de vocês. Eu sou o técnico. E se marcar o jogo em qualquer lugar do mundo, eu sou obrigado a ir, porque eu sou empregado. Mas é claro que a gente estava dando uma torcida contra. Porque a gente não queria ir, não. A gente não queria ir para lá, não. Muricy, aqui no meio. Você já falou do Neymar, da importância dele para o futebol brasileiro, dele ter ficado. Mas dá para mensurar isso? Quão importante é para outros jovens que estão começando agora, Brasil e afora, que estão vendo um ídolo, um craque, falar, não, não vou para a Europa. Sendo que todo mundo, a molecada já pensa em Europa desde cedo. E o Neymar falando que fica. A importância disso. E mais uma só. Sobre o Ibsen, ele vai jogar pelo que você treinou. O que você espera desse jogador? Que acha que agora dá para ele voltar a atuar como todo mundo espera que ele pode atuar? Bom, em relação ao Neymar, acho que vai ser, volta a repetir, acho que vai mudar um pouco, acho que vai ser um marco, vai mudar um pouco o pensamento das pessoas, dos dirigentes. Eu acho que o Santos deu um exemplo a isso. Que é possível, que é possível segurar seus principais jogadores. É só você ter realmente o ideal, ter o pensamento que é o que o Santos quer crescer, sua torcida, crescer o clube. Isso eu acho que é legal nesse sentido, porque hoje só se pensa em dinheiro. E se a proposta que o Santos recusou é um absurdo, no tempo de hoje. Mas, com certeza, o que vai agregar isso em relação ao clube vai ser um crescimento enorme. E é o Brasil. Deu exemplo. O Santos deu um exemplo. Que é possível. E que esses futuros craques têm que saber que, às vezes, hoje, a Europa é um lugar bom, mas que é possível o jogador brasileiro ser reconhecido no seu país. É possível. O Neymar está dando esse exemplo, Neymar, de escolher ficar no país. Não é fácil o tipo de assédio que foi sobre ele, sua família, e também pelo lado do Santos também. Então, realmente, os dois dando exemplo. Então, como a gente percebe, eles estão levando muito bem a carreira dele. Está muito bem a carreira dele. Em 2014, ele vai estar prontinho para ir, sim, se quiser ir para a Europa. Então, ou continuar no Brasil, porque do jeito que está indo o país, na parte econômica, daqui a um tempo não vai ser muita vantagem não ir para a Europa. Porque o Brasil continua em crescimento e eles continuam com problemas financeiros na parte da Europa. Em relação ao Ibsen, a gente tem que se lembrar que, quando ele chegou, mesmo não estando na grande forma, jogou muito, mostrou realmente que é diferente, que é um grande jogador. O que atrapalhou ele foi a contusão. Um jogador que estava no embalo, muito bom, estava jogando muito bem. Futebol é confiança. E ele estava com muita confiança e estava indo muito bem. E aí teve essa contusão séria, parou, e aí, quando para, você perde um pouco. E é uma coisa natural. Mas vai voltando, porque o futebol é dinâmico. Você fica fora, entra outro, toma conta da posição e aí não tem jeito. Isso pelo que eu penso do futebol. Não existe cadeira cativa. Se o cara não estiver e for bem, vai ter que o outro brigar muito para voltar. Mas ele está tendo as oportunidades e vai ter as oportunidades agora de jogar nesses jogos. E vai ser importante para ele. Muricy, o Elano disse que não viaja para o Mundial sem disputar pelo menos um ou dois jogos pelo Campeonato Brasileiro para poder voltar a pegar o ritmo. Eu queria que você falasse sobre ele, como é que você avalia a condição dele hoje. E o Léo também, que a gente está na expectativa dele voltar algumas partidas. Ele que sofreu com esse problema de tendinite e hoje treinou em volta do gramado. Eu queria que você falasse sobre os dois jogadores. É, nós estamos também preparando a volta deles. Pode ser a semana que vem. O Elano voltou a treinar no campo essa semana. Ele fisicamente, claro, está longe do que ideal para jogar. Mas eu acho que já no final da outra semana, a gente tem uma ideia de já pôr os dois para jogar. Nós vamos nos preparar para isso. E no último jogo também, as da viagem, a Mee vai ter a oportunidade de jogar também. Então, ele vai ter os jogos que são necessários para ele sentir como é que ele está. Mas a gente sabe que a qualidade que tem, isso aí não é problema. Esse negócio de ritmo de jogo também é um pouco coisa antiga do futebol. Porque se a gente for analisar o ganso, o ganso fica, às vezes, dois meses sem jogar e volta melhor em campo. Aí fica um mês sem jogar na Libertadores e é o melhor em campo. Então, às vezes, esse negócio de ritmo de jogo é meio furado já. A gente vai vendo que isso aí é um pouco do futebol, que é um discurso já um pouco ultrapassado, que você usa de acordo com o que é interessante para você. Então, o Elano vai estar voltando normalmente às atividades agora no campo. Ficou um mês afastado na parte clínica, agora está voltando fisicamente, porque ele perdeu muito e ele sabe disso. Então, a gente, e o Léo também. O Léo estava voltando, teve um problema de limite, mas essa semana ele já iria jogar esse jogo. O problema é que ele teve um problema de sinusite agora também no final. Então, está muito debilitado e está voltando. Estão fazendo o trabalho que é necessário para voltar. Não antes do tempo, nem depois. No momento ideal para voltar. E a gente está programando os jogos para eles também.